Música Alô pessoal, bom dia, ótimo vídeo pra vocês Tão agora, séries de camaradas de 29 minutos A gente não tem nada de verão, não sabe? Vamos embora, vamos falar isso Então vamos começar pra vocês, que eu sou o Guilherme Esse é o programa dedicado, que eu sou o Guilherme E você agora está a voz Tá, vamos ver o Guilherme Eu sou o Guilherme E você agora está a voz O Guilherme O Guilherme Eu vou falar ao vivo com o Guilherme E aí Ainda com o IPI, olha só para você, fala assim, a moçada vem assim, não é à toa, eles vieram porque eles têm grande quantidade para você. E afinal de contas, a gente está falando de IPI, amigo, todo mundo fica assim na casa dele, e agora o modelo não vai perdoar. O modelo não realmente vai implantar o IPI, 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 o IPI. O IPI, o IPI, o IPI, o IPI, o IPI, o IPI. O IPI, o IPI, o IPI, o IPI, o IPI, o IPI. O IPI, o IPI, o IPI, o IPI. O IPI, 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 o IPI O nosso site é www.programatvk.com.br 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 vamos começar a partir de semana que vem, vamos começar a lutar o dinheiro que é ele sem a foto, tá certo? Não importa, tem o traço com a foto do Bruno, tá certo? Vamos começar de novo a falar com o Bruno, né, Victor? Vamos falar com o Bruno, então, fala o Bruno, você tá lá com a Bruna, tá lá com a Bruna? É alguma coisa na hora que passa a ser, eu não sei o que eu escuto, eu não sei o que eu ouvi, eu posso ser feliz, eu não sei o que eu não vou ouvir, tá certo? Então, veja bem, no que um ano que eu vou fazer chegar, você não tem o dinheiro que é gratuito, você não paga absolutamente nada, o que é ótimo, imagine a quantidade de pessoas que acessam o nosso site a procurarem um bom negócio. Então, o seu carro pode sair dele, pode ser isso, para outras pessoas, mas muita coisa pode acontecer. Então, bota aí, o que é interessante é que é gratuito, você não paga aceita a gente. Então, vamos lá. G from, G from, G from, G from, E aí, hoje está no Salão de Automólogos, há até 45 dias. Então, você está aí, então, já fiz o sabendo, já tem 45 dias, nós queremos, o Salão de Automólogos, a TVQ, aqui no Parque dos Deputados, o governo da UFA. Então, há de três mil leitos, que eu estou atuando a pena, a primeira, para ter uma dúvida. E eu espero que vocês possam controlar o curso. Muita gente participou, que vocês já fiz, o 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 que vocês já fiz. E aí, eu vou gravar, 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 eu vou gravar. Então, tudo isso vai acontecer, eu vou gravar, eu vou gravar no Parque dos Deputados, que eu goingo a fazer aqui, o programa do programa. Agora, vamos lá, se você quiser sair, eu vou gravar, o meu time é ligeiramente, para programas, barras, grupo de contas, E aí E aí E aí E aí E aí